A gente começa o Pulseira de Prata de hoje falando sobre essa mega apreensão que a Polícia Rodoviária Federal conseguiu realizar aqui na nossa região. Mais de 102 quilos de cocaína, três pessoas da mesma família que estavam transportando a droga na manhã de ontem foram presas também lá em Água Clara. O prejuízo ao tráfico de drogas com essa apreensão chega a mais de 18 milhões, é isso mesmo, 18 milhões de reais. A equipe de policiais rodoviários federais deu ordem de parada no quilômetro 141 da BR-262 ao veículo Renault com placas aí de São Paulo. No momento havia o condutor de 47 anos e duas passageiras de 44 e 23 anos, marido, esposa e filha. Respectivamente, ali eles disseram que transportavam passageiros vindo de São Paulo, eles estavam indo de São Paulo a Campo Grande. Após a vistoria no veículo, os policiais encontraram um compartimento oculto no assoalho ali com diversos tabletos de maconha. Ao todo foram apreendidos 102 quilos da droga. Depois que o ilícito foi encontrado, o condutor disse que eles foram de São Paulo até Corumbá, onde um desconhecido carregou o veículo com a droga e que eles receberiam 20 mil reais para realizar o transporte de volta à capital paulista. Os envolvidos foram detidos e encaminhados juntamente com a droga e o veículo para a Polícia Civil de Água Clara. Olha a quantidade de droga que a Polícia Rodoviária Federal conseguiu apreender na nossa região. E é coisa de bilhões, né? Eu vou falar um negócio para você. A gente falava sempre aqui sobre a atuação da Polícia Rodoviária Federal, né? E nesse feriado prolongado, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar Estadual também, de plantão nas rodovias aqui da nossa região para trazer mais segurança para o pessoal que trafega aqui pelas nossas estradas. E é isso aí, ó. É o belo resultado da Polícia Rodoviária Federal trabalhando, atuando em conjunto nas fronteiras, na divisa aqui do nosso município e aprendendo. E não é de hoje que nós estamos falando sobre essas apreensões, não. Vira e mexe, a gente traz aqui no Pulseiro de Prata muitas apreensões que acontecem aqui na nossa região. Olha só onde o policial estava, olha lá. Achou o compartimento oculto. É que geralmente esses caras, eles acham que eles vão tapear a polícia. Eles acham que vão conseguir enganar. Mas a polícia, né? O policial, ele é bem preparado. O policial, na academia, ele já recebe os preparos para conseguir aprender isso. E percebe quando o indivíduo já está numa atitude suspeita. O cara vê a polícia e já começa a tremer. Já começa a tremer. O policial já sabe disso. Atuante aqui na nossa região e consegue aprender esse tipo de ilícito aqui. Parabéns à Polícia Rodoviária Federal.